E bom, galera, não sei se sabe, velho, mas basicamente o cabelo 8 de pig, basicamente o circo vai estar recebendo uma mudança drástica, mano Que a gente não vai estar mais conhecendo o cabelo 8 de pig como a gente conhece hoje em dia, galera Nossa, você tá meio confuso, velho, mas sei que é esse vídeo que eu vou estar recebendo tudo pra vocês nesse vídeo, galera Mas lembrando, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal, se inscreve no canal e deixe seu like no vídeo, velho Que vai ser muito pra vocês, galera E bom, galera, quando você for comprar Robux Supreme, não se esqueça de usar o meu Star Code King na compra, velho, de Robux, velho Fazendo isso, você estará apoiando muito o canal mesmo, velho Obrigado, coração pra todo mundo que tá apoiando o canal, velho, usando o Star Code do canal, velho Sério, vocês são demais Então, sem uma noção, bota pro vídeo E bom, galera, primeiro a gente vai comentar sobre outra notícia pra vocês aqui Que acabou vazando sobre o Boi de Modo, velho E depois vai comentar pra vocês aí sobre essa notícia do circo, velho Que vocês devem estar muito ansiosos mesmo, velho E bom, a gente, velho, a página da Pig News que eu vou comentando aqui, velho Que basicamente, velho, numa entrevista do Anti-Antix, mano Deleza, que eu vou respondendo, velho Que basicamente vai estar chegando uma atualização em breve no Pig Boi de Modo, mano Que se vocês não sabem, mano, o Pig Boi de onde ele tá parado a mó tempão, tá ligado? Não recebe a ataliação há muito tempo, velho E quando eu falo que não recebe a ataliação há tempo, eu tô falando sério, cara Não recebe a ataliação há muito tempo mesmo, velho Bom, uma ataliação deve vir entre o capítulo 7 e 8 do Pig Book 2, velho Então, mano, a gente já tá no capítulo 6 de Pig, tá ligado? E mais ou menos aqui umas duas semanas, por aí, vai estar lançando o capítulo 7 de Pig E então, basicamente, velho, depois disso, você pode estar lançando em qualquer momento Esse novo ataliação do Boi de Modo, tá? E, bom, até agora, mano, a gente não sabe o que exatamente vai estar vindo Essa atualização no Boi de Modo, tá bom? Pra mais específico, velho A gente não sabe se vai ser algum NPC novo, blocos novos, decorações novas, velho Mas, bom, por aí, até agora, a gente não sabe, velho Mas se que a gente souber, eu vou estar comentando pra vocês no canal sobre, velho Mas, mano, você tá ligado que sempre que lança a atualização no Boi de Modo É sempre coisa grande mesmo, tá ligado? Então, vocês podem esperar aí que quando lançar a atualização no Boi de Modo, velho Vai ser uma coisa grande que vai estar lançando, velho Não vai ser uma coisa qualquer aí, num bloquinho qualquer que vai estar lançando, velho Não, velho, não vai ser uma coisa qualquer, não, velho Porque, primeiramente, velho, o Boi de Modo tá mó tempão sem a atualização, velho E também que é sempre a atualização bala Mano, a atualização do Boi de Modo sempre vem coisa boa, filha Só coisa boa, velho Então, mano, fica aí, mano Na esperança aí que venha uma coisa boa, não é mesmo, velho Que eu creio que vai vir sim, tá ligado? Porque sempre vem, então, né, dessa vez que não vai vir não, tá ligado, velho Bom, galera, comenta aí embaixo, mano O que vocês acham que vai estar vindo nessa atualização do Boi de Modo, tá? Eu não sei se já vazaram o que vai estar vindo nessa atualização do Boi de Modo, tá? E se por acaso já vazaram, foi há bastante tempo atrás Mas eu acho que não vazou ainda, não, tá ligado? Tenho quase certeza que ainda não vazou, não, velho E, bom, galera, agora eu tô comendo pra vocês sobre a coisa que vocês mais estão seus por vendo nesse vídeo aqui, galera O que é que vai acontecendo com o capítulo 8 de Pig Book 1, galera Bom, galera, basicamente, velho, o capítulo 8 de Pig, ele vai estar sendo remodificado, assim Refeito, assim, vamos dizer, velho O negócio da tela, velho, vai esquecer de baixo da Pig News que eu vou comentando sobre isso, tá? Basicamente, eles acabaram fazendo minha entrevista com o Antianx E ele acabou explicando muitas coisas sobre Pig, velho E uma delas, ali, é sobre esse Pig, é capítulo 8, ali, mano, que é bastante um circo, velho Que é o capítulo mais favorito aí da galera de Pig, tá ligado? Sempre que eu vejo uma pessoa aí, um jogador novo aí A maioria das pessoas novas aí no Pig, é claro que o capítulo preferido deles é o capítulo 8 de Pig Que é bastante um circo, velho E também, ali, muitas pessoas aí falam que, basicamente, o capítulo 8 de Pig é o capítulo mais fácil de zerar no Pig E eu não acho isso, não, tá ligado? Na minha opinião, o capítulo mais fácil de zerar no Pig é o capítulo da House, mano É muito fácil mesmo, velho Mano, inclusive, se você for ver as bads, mano, do Pig, velho Mano, a bads que mais pessoas pegaram no Pig até hoje, velho, é basicamente a bads do capítulo do seco no Pig Então, mano, esse capítulo do seco no Pig é o capítulo, assim, vamos dizer, mais favorito da comunidade de Pig Assim, vamos dizer, galera E, basicamente, esse cabelo aí vai estar sendo modificado, igual você vê na tela, velho Mas, basicamente, velho, ele vai estar sendo refeito para ser mais difícil Porque esse cabelo aí, ele é muito fácil mesmo, galera Então, mano, só tá mais que comprovado que esse cabelo aí é fácil de zerar, tá ligado? Porque, mano, esses caras estão até refazendo pra deixar mais difícil Quer dizer que o bagulho é muito fácil mesmo Bom, pelo visto, eu não sei se eles vão estar refazendo desde o zero esse aí, tá ligado? Eu não sei se eles vão estar fazendo algumas mudancinhas e pá Ou se vai ser desde o zero, não faço a menor ideia ainda, não, velho Mas eles vão estar modificando esse capítulo 8 aí, velho Vão estar refazendo pra deixar ele basicamente mais difícil, velho Porque, segundo eles, tá muito de boa de zerar e tal Não tem muita dificuldade, não É o capítulo mais fácil de Pig, consideravelmente, sim Tipo, mais fácil pela comunidade, velho Então, realmente, galera, eles vão estar modificando sim, galera E, mano, creio eu que se eles forem modificar, forem refazer e tal Não vai ser de um jeito que vai estar ficando outras caras assim, não, tá ligado? Provavelmente vai ser uma modificação que não vai estar mudando muita coisa, não Mas que vai estar dificultando mais a pessoa zerar o capítulo, né, galera Vai ser um bagulho meio neutro, assim, vamos dizer Não vai estar mudando muita coisa, não Mas, ao mesmo tempo, vai estar, assim, mudando algumas coisas, sim, galera Mano, eu sei que gostei muito do capítulo 8 e tal de Pig, velho É bom você ficar feliz por isso, tá ligado? Porque, mano, o capítulo 8 de Pig vai estar sendo uma atualização É poucos os capítulos de Pig que recebem a atualização Ainda mais capítulo antigo, tá ligado? Então vai ser bom isso, tá ligado? E, provavelmente, mano, o M2 esteja adaptando os capítulos 8 Pra algumas coisas que a gente tem atualmente no Pig Book 2, galera Algumas mecânicas novas que a gente tem aí no Pig Book 2 Talvez sim, talvez não, galera, não sei, velho E, mano, até agora no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, galera A gente não tem imagem sobre esse novo capítulo 8 de Pig, não, galera A gente não tem imagem, não, velho E, até agora no momento, a gente não tem, literalmente, mais nada sobre dele A gente só sabe que bastante capítulo 8, ele vai ter sido modificado Pra ser mais difícil, etc, velho E, bom, é muito estranho, tá ligado? Um capítulo do Book 1 tá sendo modificado Tipo, mano, de boa modificar um capítulo do Book 2 e tal Mas, mano, do Book 1, uma parada passada É meio estranho, tá ligado? Então, realmente, galera, é bem fácil de zerar esse capítulo 8 aí mesmo, velho Eu, meu irmão, sempre aplicava com a minha comunidade aí e tal Que falava que, mano, o capítulo 8 é bem fácil de zerar e tal E eu sempre pegava lá e falava Não, cara, nada a ver, o capítulo 1 de Pig é bem mais fácil de zerar E não, galera, tava comprovado agora, tá ligado? Que louco, meu, velho, na moral, que louco, velho E, bom, como isso tá acontecendo aí com o capítulo 8 de Pig e Book 1, galera Talvez com outros capítulos aí que são fáceis no Pig Esteja acontecendo isso também, tá ligado? Eu não sei em algum outro capítulo que seja fácil no Pig, tá ligado? O único capítulo fácil que eu conheço no Pig e Book 1, assim É o capítulo 1, que é o House E também o capítulo 8, velho Mais nada, velho Então, eu acho que, se eu me disseram Pode ter outros capítulos que estejam sendo modificados sim, galera Mas, até agora o momento, velho Eu acho que vai ser só o capítulo 8 de Pig vai estar sendo modificado mesmo, velho Bom, a gente não tem mais data específica de quando vai estar lançando esse aí, não, tá ligado? Mas, mano, a teoria que eu tenho aqui é que vai estar basicamente lançando no mesmo tempo da ataliação do Pig e Book 1, velho Que basicamente a gente vai estar vindo do capítulo 7 até o 8, velho Talvez sim, talvez não, galera A gente não sabe ainda não sobre, velho Tanto que ainda não vazou mais nada sobre ele Não vazou nenhuma imagem do mapa novo e tal Então, quer dizer que ainda nem foram, nem começaram a desenvolver ainda não Pelo visto, tá? Pelo visto, velho Bom, galera, quero saber de baixo, mano O que você acharam sobre esse e tal? Mano, você acha que realmente o Nilton, ele devia modificar o capítulo 8 de Pig Pra deixar ele mais fácil e tal? Ou você acha que isso é bobeiro, tá ligado? E que ele devia deixar do jeito que tá agora, velho Bom, se eu não me disseram, mano Eu gosto muito do capítulo 8 de Pig do jeito que ele tá agora e tal Principalmente das cores que ele tá agora Que foi do laranja pro rosto, né? Cor muito bonita que é roxa, né, mano? Eu fiz esse rosto aqui no canal, velho Mas, mano, se eu não me disseram, velho A gente tem que esperar pra ver e ter certeza sobre tudo isso, galera A gente não adianta ficar julgando aí e tal Falando mal do trabalho dos outros e tal Tipo, ah, o capítulo 8 de Pig vai ser ruim Porque o capítulo 8 já tá bom Mas a versão nova vai ser ruim A gente não sabe, galera Vamos esperar aí, vamos fazer umas fotos novas e tal Pra daí a gente conseguir julgar direito isso aí, tá ligado? Porque até agora o momento a gente não tem mais nada falando sobre, beleza? Inclusive, eu acabei de entrar aqui no capítulo 8 de Pig, mano E, cara, olha que capítulo da hora, velho Na moral E, mano, não sei porquê Mas aqui ele não tá atualizado pra mim Olha só, tipo, as cores e tal Olha só Cara, eu jurava que essa atualização já tinha chegado pro Pig Mas pelo visto só chegou no Pig em terceiro, mano Caraca, velho Mano, será que isso aqui é um bug? Ou ainda não chegou esse negócio roxo que não, velho? Porque eu me lembro que eu até quero ir pro canal sobre isso aqui e tal Nossa, mano, agora eu tô confuso, né, na moral Mas vamos mostrar o seguinte, que o cabelo aqui vai ser modificado e tal Igual pra vocês, velho E, mano, tô dando uma olhada aqui por cima, velho Esse cabelo aqui é bem de boa de zerar, na minha opinião mesmo, tá ligado? Tipo, é bem suave mesmo, tá ligado? E uma parte pra eles ver é que os cabelos novos de Pig e tal Tipo, do Pig Book 2 Eles tão ficando bem difíceis de zerar mesmo, tá ligado? Então o Minitone, ele quer deixar o Pig mais difícil de zerar e tudo, mano E isso é um problema, galera, sabia? Porque se você já jogou Kit, tal Você sabe que Kit é um jogo fenomenal, cara Mas esse Kit aí, o jogo Kit, velho Acabou sendo estragado com o tempo Porque bastante os cabelos acabaram ficando muito difíceis de zerar mesmo Tipo, mano, se você entrar no Pig Kit sozinho Você não vai ficar difíceis de zerar, não, tá ligado? Tem que ser muito pró mesmo, velho Então o Minitone acabaram estragando o jogo E, mano, eu espero muito que não aconteça o mesmo com o Pig, tal Que não estraga o jogo o Pig mesmo, desse jeito aí mesmo, tá ligado? Porque o Pig é um jogo muito bom mesmo E, velho, vocês por causa de começar a deixar muito difícil mesmo os cabelos É um problema, cara É um problema pra nós que somos jogadores e tal, velho É um problema pra tudo, velho Então eu espero que ele não piore muito a situação, não, tal Eu espero que continue sendo um jeito fácil de zerar mesmo, tá ligado? E criou, mano, que, tipo É necessário sim essa talição de estarem arrumando isso aqui, tá ligado? Porque, mano, esse cabelo aqui é bem de boa de zerar mesmo, tá ligado? É bem fácil mesmo Mas o cabelo mais fácil pra mim, na minha opinião, é o cabelo da House, mano É muito de boa mesmo de zerar lá, tá ligado? E, por isso, comenta aí embaixo, mano Qual o cabelo do pinão de vocês que é mais fácil de zerar no pinão de vocês, tá ligado? Comenta aí Nos comentários eu quero muito saber o pinão de vocês, beleza? E, mano, inclusive, eu tô só solando aqui com vocês, tá? Tô jogando aqui, conversando e tal E, mano, eu já tô conseguindo zerar aqui bem suave, tá ligado? Mano, é muito mais fácil, mano, do que eu esperava, na moral Eu pensava que era um pouquinho mais difícil, velho, se não me disseram Eu pensava que era mais difícil, velho E, mano, eu não sei vocês, velho Mas eu tô começando a perceber que, basicamente, o Pig Book 2 Ela tá ficando muito diferente do Pig Book 1, tá ligado? O Pig Book 1, pra mim, pelo menos, ele passa uma vibe muito de boa, assim, tá ligado? É uma vibe muito divertida, velho E já o Book 2, galera, ele já tá passando uma vibe mais emocional, assim, tá ligado? Uma vibe mais, ó, ação Suspense, etc, velho Cara, pra vocês também tá assim, velho, mano Eu tô, eu não sei o Zé, mas eu tô perdendo a diversão do Pig, tá ligado? Eu tô começando a perceber que o Pig Book 2 tá começando a focar mais na história do que na diversão, tá ligado? Eu não sei, mano, mas eu acho que é só comigo mesmo, tá ligado? É só comigo que tá acontecendo isso, velho, na moral Eu não sei, velho, não sei Eu tô ficando louco, velho, tô ficando maluco, velho Cara, que susto, velho, na moral Então, galera, olha só, mano, eu já tô na parte do martelo, galera Mano, isso aqui é muito fácil, velho, na moral Eu pensava que era mais difícil, mano, sem meme Olha só, só tá faltando agora a chave branca, cara E eu não sei onde usa a chave branca, não, velho Não faço nada, a gente pega, não Mano, acabei de descobrir Tá ali, mano, acabei de achar onde que é, velho Ah, meu, nossa senhora, velho Nossa, mano, quase levei um infarto aqui ao vivo, filho Nossa senhora, mano, minha ganglanta ficou até ruim, cara Na moral, velho Então, agora, tá usando aqui a chavezita laranja Olha a skin dele que da hora, mano, ó Tá interessante a skin do... acho que é... Ah, não sei o nome dele, cara, não faço a menor ideia E, mano, acabamos de zerar o capítulo aqui bem suave, galera Então, galera, olha só o vídeo já está no fim Pra vocês realmente tenham gostado desse vídeo Lembrando, se inscreve, velho, pra vocês não forem, que beleza E deixe seu like com o vídeo, velho Que vai ser muito importante mesmo E, bom, galera, quando você for comprar o Roblox Supremo Não se esqueça de usar o meu StarCode Que ainda compra, velho, que você está apoiando muito o canal mesmo, velho Então, muito obrigado por assistir o vídeo, que beleza Então, fui... Tchau 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 Tchau